Imagina você descobrir que no porão da igreja que você frequenta, está lotado de ossada humana. Isso foi o que aconteceu em uma igreja católica no interior de Minas Gerais. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu estômago e pegue seu baldinho. A igreja, que é uma construção histórica datada do século XVIII, estava passando por uma restauração, quando os trabalhadores encontraram algo que deixaram eles bem assustados. Um vídeo gravado dentro dessa igreja, parece até que foi retirado de um filme de terror. Não sei se posso mostrar aqui, mas quando essa senhora abre o porão, é possível ver lá dentro dezenas, talvez centenas, de ossadas. Por mais que seja bizarro, encontrar cemitérios subterrâneos em igrejas católicas é até normal. Mas encontrar aquela quantidade de ossos é bem raro. E isso chamou a atenção de vários especialistas que estão investigando e estudando a história do lugar. Se você ainda não tiver visto esse vídeo, eu vou deixar ele disponível lá nos stories. Se já tiver sumido, vai estar nos destaques. Tchau.